Cheguei aqui, ah mas professor, eu não consegui esgrimar, ele tá colado, ele tá lá na linha da minha cintura e ele tá colado, não tem problema, então começa a dar uma preocupação pra ele, domina, porque se ele esgrima, essa esgrima sozinha, ela não faz nada, ele precisa colocar o cotovelo no chão, pra poder começar a sair mesmo de fato pras minhas costas, e ele precisa usar aquele joelho, isso pra me jogar pra frente lá. Beleza? Então tem o lance que eu faço da guarda fechada, da montada, de qualquer coisa que é o que? Encaixar meu quadril. Se a minha coluna, o meu coque está alinhado, a minha coluna lá, quando ele dá, ele me dá um upa bem legal e me joga pra frente e começa a me desestruturar. Então quando eu chegar aqui e eu encaixar o meu quadril, ó, eu faço isso aqui com o meu quadril, ó, eu fico pesado, beleza? Ele não consegue usar tanto o joelho. Aí o que vai acontecer? Entrei a mão, dominei o braço, tanto faz de novo, beleza? Agora eu dominei a mão, antebraço, crossface, liberou. Agora aqui muito cuidado, porque se eu simplesmente fizer isso aqui, ele esgrima de novo. Então volta. Fiz o crossface lá, ele tá aqui ainda, ó, bota a mão lá, esgrima. Aí ele tá aqui, ó, imediatamente, ó, vira peito com peito pra pesar o ombro. Ele só esgrima se esse ombro tiver leve, esgrima lá, sobe a esgrima. E aí eu posso simplesmente travar a reposição e trocar os 100kg. Então, vamos lá.